No Vale do Aço, um restaurante na região central de Ipatinga foi destruído por um incêndio. De acordo com os bombeiros, apesar dos estragos, não houve registro de feridos. Peças de carnes em uma churrasqueira teriam contribuído para o início das chamas. De algumas regiões da cidade, era possível ver a quantidade de fumaça que saía pela chaminé. O fogo estava concentrado em uma churrasqueira que fica nos fundos do restaurante. Os militares isolaram a rua e em poucos minutos as chamas já haviam sido controladas. Não houve feridos. De acordo com o corpo de bombeiros, a causa provável para o incêndio teria sido peças de carnes deixadas assando na churrasqueira sem alguma supervisão. O restaurante estava fechado no momento. O carvão veio sofrer uma nova combustão, incendiando a churrasqueira em si. E a chaminé exaustou acima dela por conta do acúmulo de gordura também. O local foi tomado por fumaça, por estar completamente fechado. Então, nós chegamos rapidamente pela proximidade também. E um funcionário esteve no local franqueando o acesso e, como o incêndio estava, graças a Deus, confinado, não teve grandes danos. O prejuízo foi só do exaustor em si. Também no Vale do Aço, o corpo de bombeiros atendeu outra ocorrência de incêndio. No bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, uma casa ficou parcialmente destruída após o botijão de gás apresentar problemas. As chamas se espalharam e atingiram o telhado da residência, a geladeira e o fogão. Apesar dos estragos, um susto muito grande para os moradores e a vizinhança. Aqui também não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ano passado foram registrados 97 incêndios em estabelecimentos comerciais e residências. Este ano, já são mais de 15 ocorrências. As causas, na maioria das vezes, podem estar relacionadas à desatenção. No dia 24 do mês passado, nove veículos foram destruídos em um incêndio de grande proporção em Ipatinga. As chamas chegaram a 8 metros de altura, sendo necessários mais de 30 mil litros de água para apagar o fogo. Na última quarta-feira, também em Ipatinga, um incêndio destruiu completamente uma casa após o fogo de um fogão a lenha perder o controle e se espalhar. Em nenhum dos dois registros houve feridos. O Corpo de Bombeiros alerta para as precauções que devem ser tomadas. É utilizar mangueiras e válvulas certificadas, utilizar o botijão na posição correta, tomar cuidado também com o acúmulo de material. O incêndio que ocorreu há dois dias em Ipatinga foi observado que tinha muito material inflamável acumulado na casa, como papéis, papelões, madeiras, etc. Isso facilita o incêndio a se espalhar rapidamente pelo local. Qualquer fagulha que cair naquele papel, ou às vezes um curto-circuito, também é importante a pessoa observar a fiação da casa, né? Não deixar papéis próximos a fios expostos, próximos a tomadas, porque qualquer fagulha ali que incendiar aquele papel pode estar dando início a um incêndio de grande proporção. Obrigado. 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 Obrigado.